Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV E aí tudo bem com você? Comigo tá maravilha, então vamos lá pro nosso conteúdo O cantor Cristiano Neves sempre está fazendo aí as suas lives de agradecimento, mandando abraço para os fãs, enfim Ele realmente é o cara que fica muito próximo dos seus fãs, das suas fãs em todo o Brasil E nós aqui vamos mostrar nessa conversa do cantor Cristiano Neves com suas fãs Vamos conferir o vídeo E aí gente, beleza? Opa, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite para o mundo todo, né? Ao vivo aqui Minha amiga Valdeni Santos A primeira aí, ó, entrar aí, ó Valdeni Santos, que é a cuidadora dos meus grupos WhatsApp As minhas redes sociais, né? Ó Beijo pra você, viu querida? Tudo de bom E tudo de bom que aconteça na sua vida Beijo das meninas Viu? Toda a galera aí, viu? Tua casa Tudo de bom Cristiano Neves Valeu Brasil, tamo juntos É nóis Cristiano Neves, diretamente São Paulo São Paulo capital Tudo bem com vocês? Aí onde quer que vocês estejam Qualquer lugar do Brasil Rezaram muito Boa noite pra toda moçada aí, viu? Pra todo o Brasil Inclusive lá pra Barro Alto Pra Alta Vereda Pra IEC Pra Bahias Conterrano de Conterrâneas São Paulo, onde eu estou E o Brasil todo aí, viu? Ar vivo Ar vivo Ar vivo-se a cores Alô Maria da Graça Mari da Graça Maria Lécia, um beijo, viu? A Damiana Um beijo pra todo mundo Pra o Tiago Um abraço Valdemir Costa Um abraço, um beijo Vocês estão falando de onde aí? Que lugar do Brasil? Pessoal de Mato Grosso Pessoal da Bahia Pernambuco São Paulo Tamo aí, só empurrando, viu? Braga A Kelly Rio de Janeiro Um beijo pra Brasília de Janeiro, viu? Tudo de bom Pra todo mundo aí, essa galera Se quiser me ligar aqui, ó Pra trocar a ideia aqui, ó Conversar um pouquinho Conversar pouco, né? Porque tem muita gente Também eu tô falando ali, ó Quer notar o telefone aí? Pega a caneta aí Pega o celular Pega a caneta Ligar aqui, ó Pra falar o que você tem a dizer Do meu trabalho Das minhas músicas Ligar nesse que tá Que tá live, não Ligar nesse aqui, ó 83 tá me ligando Vai ligar nesse aqui, ó Anota aí É 11, 9 11, 9 4, 9, 0, 9 43, 98 11, 9 4, 9, 0, 9 43, 98 Se quiser ligar aqui Pode ligar Ou então fala por aqui mesmo, viu? Alô, Priscila Um beijo, Priscila Pra você Tudo de bom, viu? Um abraço aí Pra todos os cantores Pra todos os cantores Alô, Felipe Um abraço, Felipe Pra você, querido Tá ao vivo aqui, ó Liga nesse aqui, ó Tá bom? Se tiver crédito Esse aqui quase que eu não uso Ah, não Esse aqui é de linha Esse aqui é de linha Mandar um abraço aí Pra o Nilton 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 Gomes Escreve no canal do Lê Nilton Gomes Oficial Viu? Badriano Adriano Adriano Bode Adriano Oficial Também 37 Ligando aqui, ó Quem é? Minas Gerais Alô Quem é? É a Rosiane Rosiane Beleza, Rosiane Beleza, Cristiane E aí? Graças a Deus Aqui tá bem Na luta Só Tá certo E o Senna Laje aí Já peguei o seu número Rapidinho aqui, cara Sou muito seu fã Viu? Sou fã de coração Que maravilha Obrigado Você mora na cidade aí Ou no interior? Eu moro aqui Em Minas 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 é um estado É Em que cidade? É Moro no interior já Ah, moro no interior Isso, a cidade de Cláudio Cláudio Ô, já fechou aí, Cláudio Então, beleza Eu sou da Bahia também Você já fechou E é? É Que bom Eu também sou baiano Sou de Barro Alto Pois é, então Meu esposo Nossa, muito seu fã também É doido Se pudesse Eu não sou um show seu De qualquer maneira Qual o nome dele? É Maurício Alô, Maurício Um abraço a você, garoto Tudo de bom A família toda aí, viu? Tudo de bom Caroto, Michel, né? Vira aí Boa noite Como é que você está aí? Estou bem, graças a Deus Maravilhosamente bem Maravilha Você trabalha com o que aí? Você trabalha com o que aí? Eu trabalho aqui nas empresas Que tem aqui em Cláudio Mas metalúrgica Ah, metalúrgica Que maravilha Que bom Eu sou muito seu fã, viu? Eu sou doente Todas as suas músicas Imitando o seu aqui E é? Que bom Que maravilha Os DVDs seu Eu tenho pra tudo CD Nem muito de DVD Eu tenho seu aqui Todos os DVDs que você lança Eu copo É CD Tem meu mundo Que bom Que bom, cara Muito obrigado Grande abraço A você e a família toda Obrigada E pra você também Valeu Tamo junto Beleza Valeu É nóis Já tem gente na linha aqui já Ê mamãe Pois é Minas Gerais Minas Gerais É um estado maravilhoso Que eu gosto muito Fiz muito show em Minas Gerais É... Despovoados Nas cidades Muito bom Show de bola Minas Gerais Viu? Feijão tropeiro Gosto muito Feijão tropeiro São Paulo Alô, boa noite Quem é? Boa noite Boa noite Quem é? Cristiane Oi, Cristiane Xará Tudo bem? Tudo Como é que tá as coisas por aí? Tudo bem? Moro em que lugar de São Paulo? Morumbi Morumbi Morumbi, que bom É perto aqui, viu? Aqui só pra Parajó Ah, tá certo Daqui aí dá o que? Uns 10 minutos Ficar Bem pertinho Por aí Eu tô aqui na Higienópolis Aqui Na divisa com Santa Cecília Que maravilha Obrigado Pela ligação Obrigado pelo carinho, viu? E ter uma noite maravilhosa Pra você e a família toda Obrigado Valeu, filho Obrigado, eu Mamãe Morumbi Morumbi lá Eu já fiz show Muito Morumbi também Morumbi Legal Descendo ali pra Pra Heliópolis Né? Que é perto também De De Uma casa de show Que tem ali Que é Que é Que é o forró da Nigra Parece Muito legal Beijo pra você, querida 87 Descansa em paz Alô, boa noite Boa noite, feijão Tudo bem, meu amigo? Quem é? Aqui é Novelino De Pernambuco Pernambuco Que cidade de Pernambuco? Petrolina Petrolina Tive muito de Petrolina já aí, viu? Já fazendo show aí em Petrolina Região Muito legal Eu sempre fiquei Fiquei bom Graças a Deus Já tô bem Já Hora que começar aí Depois da pandemia Aí a gente volta A fazer show De novo Se Deus quiser Né? Certo Muito obrigado, garoto Você também viu Tudo de bom E a família toda Um abraço aqui Do Cristiano Neves E tem uma noite Maravilhosa, viu? Ok, garoto Obrigado Foi um prazer Prazer é meu, garoto Tchau Obrigado Opa Petrolina Viu agora Petrolina Ô, Filipe Me liga aqui nesse outro garoto Filipe Filipe, Filipe Filipe Tô ao vivo, meu filho Eita Vai pra chácara Mas eu E ele tá ligando aqui Pra confirmar Um abraço, Filipe 94 É onde? 94 Código 94 Código 94 Bora ver? Alô, boa noite Boa noite, Cristiano Quem é? É o Juscelino Juscelino de que cidade? Coreaú, Ceará Ah, Ceará É Coreaú É, aonde você fez O show com a Bente Teixeira Foi, já cantei já E foi muito legal Bom demais Eu moro 11 quilômetros Lá do último show Que eu aderentei Ah Eu continuou fonte com você Com a Belinda Aquela alegria toda Com poucos dias Um dia Na frente Chegou a notícia Foi Foi na vinda Foi na vinda Daí pra cá Foi na vinda Vocês passaram No sítio do Bosco Isso Foi na vinda Eu tava no Calma Cunha Que dia do show Foi, né? Você consegue Tem até uma historinha Aqui História não Verdadeira, né? Eu tava falando Falando pra ele Comprar passagem de avião Pra nós vir de avião Parece que era a morte Que tava avisando Pra vir de avião Ele não A gente vai de ônibus De ônibus Com a galera E tal Aí ele morreu na estrada Parece que é uma coisa, cara Parece que é uma coisa Parece que E eu acho que eu tava Acho que eu tava adivinhando Falei, moço Comprar passagem de avião Pra gente De avião, pô É 3 mil quilômetros Aqui até São Paulo Não A gente vai no micro-ônibus Com a galera Era, pô Alguma coisa Ele tava me falando Pra Comprar passagem De avião E ele não quis comprar Naquele dia Não teve jeito Discutindo comigo No quarto lá Mas É assim mesmo Exatamente Foi, exatamente Que bom Que bom Mas aí Aí, cara Eu acho que é Porque chegou o dia Dele mesmo Porque eu tava Adulando ele Pra ele comprar passagem E ele Quem manda sou eu Entendeu? Mas quem mandava Na Na No Na grana Na grana Na grana era ele Ele que mandava Desmandava Aí ele Aí ele não quis comprar Acho que tinha Alguma coisa avisando Não, ele vai de ângulos Vou levar ele Foi, né? Ele era o tesoureiro Você Você Até brincou Com o papai Você Os meninos Brincou Até com o papai Na entrada, né? Foi, né? Porque o Ademir Tava recebendo Todo mundo Aí Aí você Falou Que o Ademir Que era o Cristiano Mas o papai Mas não é Ah, que ele parecia Muito comigo É Que parecia muito É Verdade Que bom Sei É Olha aqui Que bom Muito obrigado, viu? É, tá certo Maravilha Um abraço pra você Obrigado aí, viu? Por ter lembrado aí De mim aí Do Ademir, tá? Bom, é assim mesmo Um abraço, garoto Tudo de bom pra você, tá? Eu vou falar com o papai Falar com você Falar com ele Um abraço pra ele Valeu É nóis Tamo juntos Ê, Brasilzão Me lembrou aí, ó É, rapaz A sua missão foi cumprida 82 82 82 A música eu fiz pra ele aqui, ó Descansa em paz Filho de Deus Descansa em paz Vou sempre olhar por você Oi, quem é? Alô, boa noite Quem é? É o Leandro Leandro de Alagoas Que maravilha Que cidade de Alagoas Santana do Ipanema No interior No Tertão Santana do Ipanema Que bom Que maravilha Obrigado Você ter entrado aqui Pra falar comigo na live Viu? Rapaz, eu acompanhei O seu internamento Mas no hospital No Instituto Português Foi, né? Foi, mas É pela sua recuperação, cara Isso Graças a Deus Eu estou bem já Já estou recuperado Graças a Deus Tá? E graças às orações De vocês, viu? Muito obrigado, querido Foi muito bom Eu passei um tempo hospitalizado Eu sei também Que o que é difícil, cara Você ficou hospitalizado também, foi? Eu fui um acidente de moto E passei Mas já está bom, já Já está bom, já, né? Ah, já estou bem Já estou andando Já estou dirigindo Voltei as atividades Que bom Obrigado por ter ligado Um abração pra tua família Pra todos os teus amigos Pra todo mundo aí, viu? Pra você também, meu irmão Muita saúde e paz em sua vida, né? Amém Pra nós Um abraço Um abraço, viu? Valeu Vamos juntos Ô, Brasil Um abraço pra tu Ô, Felipe Felipe, quero que você liga aqui Nesse aqui, ó, Felipe Viu? Vou falar com você Tá bom? Essa semana a gente está indo pra chácara de novo E você vai comigo E... É o Cladissa maravilhoso, Felipe É... Alô, Manuel Um abraço, Manuel Alô, Robson Alô, Maria Rodrigues Boa noite, querida Pra você, viu? Rafael Santos Também um abraço Pessoal de Alagoa João Azevedo Um abraço Galera de João Azevedo Viu? É... Verônica Pereira Um beijo Um abraço Verônica Pereira Falar um pouquinho aqui Com o pessoal aqui Baixei o volume aqui Do... Sei lá É... Abraço a Dona Izete Ademir Teixeira Ó, Ademir Teixeira ali Alguém com o nome dele ali Ademir Teixeira Abraço Mais uma vez A Valdênis Santos Um abraço Valdênis Santos Queiro de São Paulo 83 Tá me ligando aqui De 83 Tem que ligar aqui, ó Nesse aqui, ó É... 119 4909 4398 Tá bom? 119 4909 4398 Abraço Alô, Juscelino Um abraço Celino Alô, Cleide Maria Um abraço Cleide Maria Pra todo mundo aí também Um abraço aí O pessoal Da Bahia Mais uma vez Viu? É... Todo mundo aqui Nossa, tá legal Viu? Graças a Deus Muita gente Senhorado também, né? Alô, Cleusa Alves Cleusa Alves Um abraço É... Tá escrito ali Muita e cheira Ali, ó Bota o... Seu nome É melhor pra falar Seu nome Viu? Francisca E o Geraldo Tem uma pessoa ligando aqui Tá fazendo a live aqui Tem que ligar nesse aqui, ó Mais uma vez Põe quem é aqui agora Desligou 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 Caiu Isso aí, galera Como é que tá de pandemia aí Na cidade de vocês Como é que tão? Então amenizou mais Uma hora que volta logo aí Normalize tudo Pra gente Ficar normal Andar na rua normal Sem máscara Né? Estamos torcendo pra isso, né? Deus quiser Alô, Fabiano Um abraço, Fabiano Dá tempo Ele passa muito rápido O Adriano, é Como é que a pessoa tá sabendo Que eu tô fazendo Fazendo a música Pro Vamos ver quem é aqui 75 75 é Bahia, né? Alô, 75 Beleza? Alô Boa noite Nós te amamos Boa noite Quem é que tá falando? Joanice Oi, Janice Beleza? Como é que tá você? Tudo bem por aí? Tudo bem, meu irmão Você tá falando Você tá falando Da capital Ou tá falando Do interior? Interior Bahia Interior Bahia Ah, interior Interior é costoso demais Interior Tá verdinho aí? Interior tá verdinho aí? Ou tá seco? Eu amo Minha dólar Boa noite Muito obrigado Como é que tá aí O tempo aí? Tá verde O mato aí? Tá seco? Como é que tá aí? Tá tudo bem Que maravilha Que bom Maravilha Muito obrigado Quem? Oi Qual a nome dela? Nuna Oi, Nuna Beleza, Nuna? Como é que tá você? Tá tudo bem por aí? Tudo bem Você já rezou hoje? Já Tá bom Obrigado por ter ligado Viu? Tá meu amigo Deixe a pessoa Beijo Pra você também Tudo de bom Beijo É, Bahia Mamãe Fazer que nem meu amigo Célio Roberto Mamãe Vai Vai chamar Deixa eu ver aqui Quem é que tá por aqui Ana Silva Ana Silva Tudo bem, Ana Silva? É É Deixa eu ver aqui Mamãe 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 Toda minha vida Devo a você Ah, tá Vindo Repetir o número Vamos lá É 11 9 11 9 Que é São Paulo Tá Vamos lá O número agora 11 9 4 9 0 9 Isso 4 9 0 9 43 98 Esse número aqui Ele é muito divulgado Não é divulgado É aquele Que tá Faz muitos anos Que eu tenho ele Falou Francisca Francisca É Francisca Cândida Tudo bem? Cândida Tudo bem Cândida É Francisca Tudo bem com você? Oi Tem uma boa noite Pra você, viu? Tudo de bom? São Paulo Alô São Paulo Onde eu estou? Alô São Paulo Beleza Quem é? É o Marleira Aqui de São Paulo Frequentei muito Show seu, rapaz Que bom Que maravilha Como é que tá você? Você tem aquele lugar De São Paulo? Eu tô aqui na Vila Olímpia Vila Olímpia Perto daqui também É Eu frequentei muito Ali no Canecão Gantas Barandas Eita Saudade É Já dei saudade Qual o CD? Pô O seu tatuão Esse que você lançou agora aí O Boêmio Essa música é muito boa É, né? A Madrugada Ah, que maravilha Eu gravei um inédito E um Mais um Canta Amado É Show de bola Ah, o Reinaldo Os teclados Aqui Essa aula tá boa Graças a Deus Já recuperei Já tá bem, né? Já tá bem Graças a Deus Já recuperei Agora só falta Voltar o show Pra gente começar Mas quanto tá faltando Uma semana Pra começar E volta tudo de novo Antecipa tudo É, antecipa Mas é assim mesmo Tá bom, porque O que importa Você tá com saúde E nós estamos Todo mundo bem Verdade Você também Tudo de bom pra você Valeu 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 Tudo de bom É, rapaz Os shows Dá saudade, viu? Aquele povo Aquele camarim lotado Aquele povo Abraçando Tirando foto E a gente cantando Aquela coisa Muito bom Vamos ver aqui em São Paulo Mais um de São Paulo aqui Vamos lá Alô, boa noite Alô, boa noite Quem é? Daniela Oi, Daniela Tudo bem? Tudo Sou papai Que bom Você tem aquele Quase de São Paulo? Eu moro em Campo Limpo Mas sou de Presidente Dutra Bahia Ah, Presidente Dutra Perto de Erecer Sim, do lado de Erecer Ah, que maravilha Tem ido lá? Oi? Você tem ido lá? Sim Eu fui lá no mês de fevereiro Nossa E aquela estrada lá Tá boa? A estrada tá boa Tá boa Tá nova? Tá, tá nova A estrada tá Nossa Que teve uma vez Que eu fui lá Meu pai Gastei três horas Pra chegar até a cidade Da rodovia Então, Cristiano Não vejo a hora De você voltar ao show Não é? Pra gente Olha o show aí Aqui em São Paulo E lá também Erecer E região Presidente Dutra Tomara Tô torcendo pra isso Casado Já, já Já fechou A região toda ali Não Um vasinho Um pindal branco Não Não O nome é assim não É Você já foi lá Você não lembra É É Faz tempo E é muita gente também Né? É Mas outra pessoa Que você conhece Você vai me falar agora Essa pessoa Mora em frente Minha irmã A Iris A Iris Iris é minha amigona Do coração Eu conheço ela demais Ela é muito sua fã mesmo Ela mora em frente Minha irmã E três dentre Que bom Que maravilha E aí Tá curtindo Qual é a música Que você mais gosta De Cristiano Neves Todas 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 Mas aqui eu gosto mesmo Que você fez uma música Linda, nova Paixão para a vida É uma música Muito linda É Show de bola Muito boa mesmo É casada Nossa Esse CD é novo O seu Tá demais Tá Tá CD Neto Tá maravilhoso Já até chorei aqui Já Ouvindo Gente Ah Feijão de corda Saudade Você é casada Solteira Você é casada Solteira Com quem Gessé Moura Gessé Moura Um abraço pra você Garoto Tudo de bom A família toda Tem filho Tem filho Tudo bom Garoto Graças a Deus Melhor agora Tudo bem Certo Tem filhos Não Com eu não Ah Tá certo Obrigado por ter ligado E ter uma boa noite Pra vocês aí Viu Boa noite Beijão E É Você não pode Mandar Você Tanta uma música Aí aparece pra mim Por favor Qual a música A Chão Previda A música que você mais gostar E hoje Passa por mim Passa por mim Olha pra mim E finge que não quer nada Mas o teu olhar Não sabe negar No fundo Você me ama Tô cantando Ela tá falando Beijo querido Tudo de bom pra você Viu Alô Ivonete Valeu Tudo de bom pra você Vou falar com o Ivonete Aqui agora Aqui ó Opa Beijo Vou falar com o Ivonete Aqui agora Que tá ligando aqui Vou ver aqui Caiu aqui Eu vou retornar Meia-meia Meia-meia Deixa eu ver onde é Meia-meia aqui Alô 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 Quem é? É ele Tudo bem? Tudo Cadê o seu tempo Que é o senhor É de Alagoas É de Alagoas Tudo bem? Eu sou de Alagoas É de Alagoas Qual o seu nome Qual o seu nome? Anel Ah, o Nelson Por que a Tadelinha Cruzada? Cadê a Linha Cruzada aqui? Pronto Resolveu Ah, que bom Que maravilha Como é que tá as coisas? Tudo bem? Oh, que maravilha Você é de que lugar do Brasil? Eu moro aqui Coração de Jesus Minas Gerais Coração de Jesus Minas Gerais Conhece o Coração de Jesus Acho que já cantei lá já Faz muito tempo Já? Já, muito tempo É Que bom Que bom Que maravilha Eita Tá certo Obrigado por ter ligado, viu? Sim Valeu Tudo bom pra você Valeu É, rapaz Muita gente aqui, pessoal Cantando Se divertindo Alegria nesta noite Maravilhosa de quinta-feira 83 83 é aonde? Vamos ver 83 Mamãe 83 Alô, boa noite Alô, boa noite Quem é? É a Ana Deitão Quilagrande Paraíba Tudo bem, Ana Paraíba Que maravilha Quem é cidadão da Paraíba? Campina Grande Campina Grande Paraíba Tem bastante fã aí, né? Campina É Com certeza Eu sou fã número 1 Adoro seus músculos É no rádio É no carro É em casa Toca no rádio Toca no rádio Toca no rádio Qual a rádio que toca aí Toca muito na Panorâmica FM Ah, Panorâmica FM Um abraço aí para a galera da rádio Panorâmica FM Um abraço, Cristianés, viu? Todo mundo aí Tudo bom Valeu Obrigado eu É Deixa eu ver aqui Quem mais Rapaz, tem a gente ligando demais Opa 50 Nossa 50 caiu É Deixa eu ver quem é agora São Paulo Alô, boa noite Opa, boa noite Cristiano, bom Quem é? É o seu xará Cristiano do Santos Ah, o Cristiano do Santos Tudo bem, Cristiano? Olá, rapaz Meu xará Estou aqui Estou te acompanhando aí no YouTube Alguém igual aí Tá certo Você é de que lugar do Brasil? Sou aqui do Brasil São Paulo, rapaz Eu sou Eu também te acompanho aí E posto seus vídeos aí No canal STV Notícias Ah, sei No qual eu falei com o Alex Alves Meu amigo Eu sei te conhecer pessoalmente Que bom Deixa eu voltar os shows Que a gente vai se conhecer Todo mundo aí, viu? Ô, rapaz É minha maior vontade É isso aí Que Deus quiser Eu estou te acompanhando aí Estou muito feliz Estou te falando 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 Então um abraço aí E também O canal aí O canal é seu O espaço é seu Mas Eu te mandei um zap Tá bom, garoto Obrigado Obrigado você ter ligado Obrigado você ter ligado Viu? Deixa eu atender aqui 27 Obrigado, obrigado Tudo de bom, garoto Valeu Tenha uma boa noite Valeu Tamo juntos É, 27 Entrou e caiu 27 Paulista Viu O grupo Dá um abraço Para 27 Entrou de novo 27 Alô, boa noite Boa noite Tudo bem Tudo bem Graças a Deus E você Quem é? É o Hélio Eu sou Vila Velha Do Espírito Santo Ué Espírito Santo É Hélio De Vila Velha Espírito Santo Ah, velha Espírito Santo Como é que está aí O tempo aí Está frio aí Está calor Está bem frio Aqui também está frio Viu? Oh, que bom Que maravilha Muito obrigado E qual assim que você mais gosta? Eu gosto de todas as músicas Todas, que bom Ah, da convite lá Pandemia malvada, né? É, você fala de onde, São Paulo? É, fala de São Paulo Capital Eu moro aqui Eu moro aqui em Santa Cecília Na divisa com Vienópolis Ah, então É Ah, que bom Que maravilha Tá bom, então Obrigado por você ter ligado Viu, tenha uma boa noite Uma noite maravilhosa para você E a família toda Já fico aqui já? Não, ainda não Se for de São Paulo Acho que foi um dos lugares Que eu não fui ainda Tá boa, graças a Deus Tem muito fã por aí? É A Isabel A Isabel é sua fã Que bom Alô, Isabel Um abração para você, querida Tenho uma boa noite para você E tudo de bom Tamo juntos Vou falar com ela Que eu falei com você Bom, vai ficar gravado aqui Na live aqui Vai estar registrado Você na live comigo Tá boa, graças a Deus Fica com Deus E uma noite maravilhosa Para você, viu? Você Eu fiquei muito triste É Mas é assim mesmo Deus sabe o que faz Tudo de bom para você Abraço Valeu Tamo juntos Vamos ver aqui Valeu, garoto Tamo juntos A música nova Vai sair no YouTube Já estou gravando mais um CD Já Aliás, dois Mais dois Tá no YouTube Não Ainda não saiu ainda não Tá Não Deus quiser vai sair logo, logo Mas vem cantar aquele Espírito Santo Se Deus quiser a gente vai um dia, viu? Deus abençoe Você também Abraço Opa Alô, Cida Alô, Cida Cruz Um abraço, Cida Cruz Aí, ó Fala nesse telefone aqui, ó Nesse aqui Aquilo ali não posso falar, viu? Nesse que eu estou filmando Eu não posso falar, viu? Fala nesse aqui Que é 11-9 11-9-4-9-0-9-43-98 11-9-4-9-0-9-43-98 É isso aqui, ó Valeu Tudo de bom aí pra galera dos grupos aí do WhatsApp Que curte o meu trabalho Tá Dos meus canais Que é Christian Neves Oficial Christian Neves Tópico Christian Neves Variedades E Christian Neves, tá bom? Quatro canais aí do YouTube Mas o principal é Christian Neves Oficial Um grande abraço pra todo mundo Tem lá milhares de pessoas Tá Fez 600 mil inscritos agora Tá Essa semana passada Graças a Deus Tá E Só Deus que Que pode aí pagar esse presente maravilhoso Que se nos dão É o carinho Tá Para o Christian Neves Obrigado de coração, viu? Tudo de bom Tamo juntos Oi, quem é que tá aqui? São Paulo Alô, boa noite Quem é que tá falando? Boa noite Cristiano É Maria Regina Cristiano Maria Regina Tudo bem, Maria Regina? Tudo, Cristiano Deus te abençoe, viu? Amém Nós todos E te devo A grande saúde Amém Amém Você tá em que cidade de São Paulo Estou falando de Pirituba Ah, que bairro aliás Pirituba Isso Oh, que maravilha Vamos dar um abraço Um abraço pra trás de Pirituba Aí, viu? Tudo de bom pra todo mundo Tá Deus abençoe Amém Amém Tamo juntos Fica com Deus Amém Valeu, é nóis Vamos ver ali, Jailton Alô, Jailton 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 tá ligando aqui Um abraço, Jailton Parece que é Jailton Meu primo, parece que tá ligando aqui Tem dois Jailton Tem Jailton E tem Jailton Primo Não sei se é o primo Que tá ligando Tá Um abraço aí pra Pra todo o pessoal do interior Pessoal das fazendas Das capitais Das cidades vizinhas Das cidades pequenas e grandes Despovoados Das fazendas Tá Um grande abraço aqui do Christian Neves Pra todos vocês Tamo juntos Tá bom Bora ver aqui 83 83 Vamos ver o que é Alô, boa noite Boa noite, Cristiano Eu, Elio, aqui da Paraíba Alô, Elio, beleza? Paraíba Que cidade da Paraíba? Que cidade? Aqui de Guarabira Guarabira Alô, a cidade de Guarabira aí, ó Um abraço, Christian Neves, aí A todos vocês Pode falar Obrigado, cara Fica feliz pela sua saúde, viu? Graças a Deus Muito obrigado aí Pelas orações De vocês aí Da minha pessoa Oi? Alô, Ana Alô, Ana Um abração pra você, querido Um beijo aí do Christian Neves A você com todo o respeito A família toda Viu? Todo mundo aí Tudo de bom Valeu, filha Tudo de bom Tenha uma boa noite Excelente noite Vamos ver quem é que tá mais aqui Vamos lá ver quem é que tá mais aqui Oitenta e três Já foi Oitenta e três Olha quem é que tá mais aqui, ó Opa, de noventa e Noventa e quatro Acho que é Maranhão, viu? Noventa e quatro Noventa e quatro Maranhão Esse foi que é noventa e quatro É, noventa e quatro É, noventa e quatro Pessoal de Balsas Falando em Balsas Um abraço aí pra galera de Balsas, viu? Maranhão Pra o grande radialista, né? Lá de Balsas Que toca o Christian Neves lá Sempre Opa, para de ligar Opa, para de ficar ligando Olha isso aqui, ó Carleno Silva Alô, Carleno Silva Grande radialista lá em Balsas Um abraço aqui do Christian Neves Obrigado a você, viu? Tudo de bom Obrigado pra você tocar minhas músicas aí, viu? Feliz tarde Você é um cara de dez, viu? E falando no radialista Todos os radialistas De todo o Brasil Um grande abraço aqui do cantor Christian Neves, tá? Pra todos vocês De todo o Brasil aí Que toca Nas rádios, enfim Pra o pessoal da TV também Que toca aí sempre de fundo aí Tem um canal aí Que tá sempre tocando de fundo Durante o programa Tá? Muito obrigado, viu? Me passa o nome do canal Televisão Mandou vários vídeos O programa Acontecendo E minhas músicas tocando de fundo Muito bom Muito obrigado, viu? De coração Estou honrado e feliz De terem vocês comigo, tá? Sempre Eu sempre falo com Deus Pra proteger vocês A saúde de todo mundo E eu também Tá? Está sempre nas minhas orações Muito obrigado Porque vocês estão aqui, ó No meu coração, tá? Muito obrigado Estou feliz Contente de terem vocês Sempre comigo, tá? E curtindo os meus vídeos Meus clipes No YouTube No meu canal Cristiano Oficial E Cristiano Tópico Muito obrigado mesmo Opa, deixa eu falar Com a minha amiga Cleusa É, alô Cleusa Segura as pontas aí, ó Lá de Guanambi Na Bahia Tudo bem, Cleusa? Alô Alô Alô, meu lindo Cristiano E aí, tudo bem? Tudo bem E você? Graças a Deus Graças a Deus Estou bem Feliz agora Volando contigo Graças a Deus Estou bem É, graças a Deus Estou bem também Graças a Deus É Eu vejo você curtindo lá No grupo lá As minhas músicas Muito obrigado, viu? Ai, eu gosto A luz Eu sou a luz Toda luz Obrigado Você nasceu aí Em Guanambi? Eu nasci palma de Monte Alto Eu sou palma de Monte Alto Ah, palma de Monte Alto Tá certo Aí depois eu nasci em Guanambi Ah, tá certo Um abração Para a galera de Guanambi Aí, para todas as suas amigas O pessoal do grupo também Um abraço Do WhatsApp, viu? Cristianeros e amigos Todo mundo aí Viu? Felicidades Tudo de bom, viu? Eu também Obrigado Obrigado Eu também Eu também Eu também Nós todos Nós todos Beijo Liga com Deus É, querido Deus é uma pessoa maravilhosa Estou sempre falando com ela Lá no grupo Com elas Amigos Amigos Vamos com isso aí Passando assim Tipo corrente Para as outras É muito bom Isso é uma corrente De amizade É, de fã Com seu ídolo Muito demais Muito obrigado, viu? É, oitenta e cinco Está ligando ali Naquele número Oitenta e cinco Tem que ligar nesse Tá, oitenta e cinco Quero agradecer É, pelo carinho Que todos E todas Tenham uma noite maravilhosa Uma excelente noite Cheia de saúde Paz e amor, viu? De quinta-feira Tudo de bom Para todo mundo Tá? Que Deus proteja a vida Os lives de todos Estar no trabalho Em casa E tudo de bom Que isso aconteça, viu? Eu, você, enfim Tá? Muito obrigado De coração E vou parando por aqui Uma noite excelente De quinta-feira E Que tudo de bom Que isso aconteça Vá na sua vida, viu? É nós Estamos juntos Ei, o pessoal Está ligando Que felicidade Tenha uma boa noite É nós É isso aí, gente Gostaram, então Do nosso conteúdo Deixe o seu joinha Deixe o seu like, né? E inscreva-se No nosso canal Para a gente continuar Crescendo cada vez mais Aqui no canal JNTV Uma ótima semana Para você Fiquem com Deus Um grande abraço E ele há de querer Sempre a nossa presença Aqui no canal JNTV